No curso Aprender a Ser Feliz, vou partilhar contigo as ferramentas que desenvolvo há vários anos como professora e como terapeuta ao serviço da cura, da desprogramação emocional e do resgate do nosso poder pessoal. Eu acredito que nós nascemos para ser felizes. E estou aqui para partilhar contigo esta linda viagem que viemos fazer à Terra, onde cada experiência, às vezes mais positiva e outra mais desafiante, é um passo no nosso crescimento para nos encontrarmos connosco próprios. Vem aprender a ser feliz comigo e com um grupo maravilhoso na Quinta dos Raposeiros, de 17 a 21 de Fevereiro, num ambiente em contacto com a natureza, com verdade, com uma alimentação consciente e com muito, muito amor, muita alegria, porque tu mereces ser feliz. Aprender a Ser Feliz